Todo mundo conhece o Shao, o carneiro mais inteligente da fazenda Mossy Bottom desde pequenos, né? Mas duvido que você saiba dessas curiosidades. Pra começar, esse desenho na verdade é um spin-off de Wallace Gromit. E a primeira aparição desse personagem ocorreu num curta deles, chamado Atosa, lançado lá em 1995. Na história, o pequeno Shao caiu do caminhão e foi parar na casa desses personagens, que sem querer acabaram se envolvendo no problema com um ladrão tilã de carneiros. Bom, esse curta fez muito sucesso e também foi muito premiado, ganhando inclusive o Oscar de melhor animação em curta-metragem do ano de 1996. Porém, a série própria do Shao só veria ser lançada mais de 10 anos depois. E deu muito certo. De 2007 pra cá já foram 6 temporadas, 2 filmes e 2 séries especiais. A série também ganhou seu próprio spin-off, estrelado por um carneirinho bebê chamado Timmy. E ainda nesse ano, ganhará mais um especial pra Netflix. E aí